E aí gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog. Eu quero mostrar algumas novidades na loja, algumas mudanças na loja, e eu quero contar uma história pra vocês que aconteceu comigo ontem, pra vocês verem como que tem coisas que às vezes acontecem com a gente, e na hora a gente não entende, a gente fica chateado, mas sempre tem um propósito maior, cara. Aconteceu uma história comigo ontem muito legal, eu quero muito compartilhar com vocês. Bom, vamos lá então, como vocês podem ver, eu comprei um balcão novo pra loja. Vamos pra cima, molecada, buscar um balcãozinho que a gente comprou hoje, tô com o dinossauro aqui, não sei nem dirigir essa pampinha, mas tá servindo, filho. Eu e o Pedroca tamo aqui, hoje foi história de filme, hein? Pegamos, logo cedo tivemos que ir na caixa pra cadastrar meu Pix pra eu sacar o dinheiro, pra poder pagar a mercadoria da Ambev, mas deu errado, aí eu tive que passar pra conta dele, o burro esqueceu o cartão, tivemos que ir lá na casa dele, chegou lá no banco, ele esqueceu a senha, mas deu certo. Aí a gente foi comer um pastel, achamos lá na Jerônima, que tinha que pôr um balcão e um baleiro. Falei, ah, eu quero esse baleiro aí, né, pra pôr na loja, na conveniência. Chegou lá, falei pra mulher, quanto que é esse baleiro aí, meu? Ela falou assim, ah, senhão. E esse balcão? Ela falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o balcão é seiscentão, mas se pegar o balcão, o baleiro vai de brinde. Falei, ah, vambora. Pelo fato de eu ter mexido na caixa, que é um banco que eu não mexia mais, o que aconteceu? Por causa da pandemia, né, a pandemia, a caixa econômica aqui em Miporã, ela fez a gente ficar muito tempo na fila, tá ligado? Então eu peguei birra da caixa e nunca mais mexi. Aí eu fui mexer hoje, né, pra passar o Pix, pra poder sacar o negócio lá do dinheiro pra pagar um BEV. Olhei na conta, setecentos e vinte e cinco reais. Falei, ixi, tô rico, eu nem sabia que eu tinha. Mas deve ser negócio de saque aniversário, FGTS, sei lá. Aí eu já aproveitei, vou comprar o balcãozinho lá. Só o baleiro novo já, custa uns duzentos e pouco, um baleirinho top. Mas o balcão, se der tudo errado, a gente vende aquele balcão e é isso. Vamos pra cima, vamos lá buscar, a Leia já foi no corre, lá no sítio, lá da família dela lá. Pegou a tampinha, tamo indo ali na Jerônica agora buscar o bendito do balcão. Sim, comprei um balcão novo na loja. Esse balcão eu coloquei só doces, certo? Bem na cara do cliente. Comprei um baleiro, vocês vão ter noção o quanto que eu tô feliz que eu consegui um baleiro, cara. Desde quando eu trabalho nesse segmento, eu sempre quis ter um baleiro. Só que baleiro é caro, velho. Vidro é caro. Eu paguei quinhentos e cinquenta reais nesse balcão, tá? Nesse balcão aqui. Bem ajeitado ele, tá? E o baleiro veio de brinde. Mas eu vou contar a história pra vocês de como que eu comprei isso aqui, que foi muito legal. Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal... Ah, daí o que eu fiz? O outro balcão que ficava aqui, eu coloquei aqui, deixei só a parte de tabacaria. E os expositores de chips eu coloquei aqui em cima. E o outro eu coloquei ali. Tá, vamos lá. Cara, ontem eu postei um vídeo falando que eu levei uma bronca do entregador da Ambev. Por quê? Porque chegou a minha compra da Ambev cedinho, nove e meia da manhã, antes da gente abrir a loja. Assim que eu... No horário que eu ia abrir a loja, eu ia pegar, ia no banco sacar dinheiro pra pagar a Ambev. Porque eu tinha o dinheiro pra pagar a compra que eu fiz na Ambev, que deu R$1.200 e pouco. R$1.295. Só que o que acontece? Eu tinha uma parte desses R$1.295 no dinheiro e outra parte no Pix, na conta. E agora aqui na minha região você só consegue pagar a Ambev o valor total. Ou só no dinheiro ou só no Pix. Não tem como você pagar um pouquinho no Pix, um pouquinho no... Dinheiro. Vamos lá então. Aí o que aconteceu? O entregador deixou pra mim, me deu uma bronca, né? Prontou o dinheiro, enfim. E falou assim, ó. Então você vai fazer o seguinte, você vai lá sacar e você vai me encontrar onde é que eu tiver pra você me levar o dinheiro que eu não vou voltar aqui. Falei, beleza então, né? Ok. Aí o que aconteceu? Eu tive que fechar a loja, sim, nove horas da manhã, dez horas da manhã eu fechei a loja. Fui reabrir a loja só uma hora. Fiquei dez, onze, meio dia e uma hora. Fiquei três horas com a loja fechada ontem só pra sacar o dinheiro. Certo? Mas aconteceu várias coisas nesse meio termo. Nesse meio tempo. Vamos lá. Pra sacar o dinheiro, o dinheiro tava na conta da Leica, minha namorada. E ela que fica com o dinheiro da loja. O celular dela que está habilitado pra fazer transações. O Pix dela que está habilitado pra fazer movimentações. No meu celular não está habilitado. Certo? Daí eu falei pra ela, ó. Ela tava fazendo unha, né? Porque ela faz alguns bicos de manicure. Eu falei pra ela, ó. Pega e faz o Pix pra mim que eu vou pegar e vou tentar sacar esse dinheiro. Só que recentemente eu perdi a porcaria do meu cartão do Banco Inter. Que é o meu cartão principal. Certo? E eu não tava com o meu cartão do Nubank, que eu também utilizo. Eu só tava com o cartão da Caixa Econômica. E, mano, Caixa Econômica é uma conta que eu não uso há muito tempo. Por quê? Na época de pandemia, no início da pandemia, o que aconteceu? Eu passei muita raiva com a Caixa. Não só eu, como vários outros brasileiros. Por conta que... Ai, o auxílio emergencial, rescisão de empresa que você trabalhou. Enfim, era tudo pela Caixa. Só que você não conseguia sacar. Você tinha que ficar na fila. Sei lá, você chegava na fila 8 horas. Você saía 1 hora, 2 horas da tarde. Então, eu passei muita raiva com a Caixa. E eles faziam eu voltar nos dias. E eu falei assim, ó. Falei pra mim mesmo. Depois que eu pegar tudo que eu tenho pra pegar da Caixa, eu nunca mais utilizo Caixa na minha vida. Só que eu só tava com o cartão da Caixa. E eu precisava utilizar Caixa. Sorte que ali em cima, através da linha do trem, vira a direita aqui, tem uma agência da Caixa. O que eu fiz? Baixei o aplicativo da Caixa. Tive que atualizar meus dados. Tive que tentar habilitar o Pix, que não tava habilitado. E aí, beleza. Habilitei o Pix. E aí, apareceu assim. Vá num terminal pra você conseguir terminar de fazer a habilitação do Pix direto no Caixa eletrônico. Certo? Fui lá. Nesse meio termo, nesse meio tempo, deu indo pra Caixa. Eu encontrei meu amigo, que é o Pedro. Inclusive, ele vai aparecer nesse vídeo ainda. Vocês vão ver que legal. E ele foi comigo na Caixa. Chegando lá, eu fiz o desbloqueio do Pix no Caixa eletrônico. Apareceu tudo certo. O seu Pix está habilitado. A hora que eu entrei no aplicativo, apareceu bem assim. Você fez a solicitação de libertação do Pix, enfim. Só que leva até 30 minutos pra estar liberado. E o cara da Ambev, querendo que eu leve o dinheiro logo. Certo? Isso foi passando. 30 minutos, uma hora. Enfim. Aí, o que aconteceu? Eu falei pro meu amigo Pedro. Eu falei, Pedro, você não tem nada que eu possa transferir pra você, pra gente ir lá sacar? Ele falou assim, ah, eu tenho o cartão do Nex. O banco Nex, que é do Bradesco. E tem um Bradesco aqui em Biporã. Aí, eu transferi pra ele. Chegando lá pra sacar no Nex, precisava do cartão. Ele achou que só precisava do PIN que aparece no aplicativo. Tivemos que ir na casa dele. Lá, mano, longe. Lá na casa dele, lógico, tava de carro, né? Lá na casa dele, buscamos o cartão. Então, voltamos pra sacar, certo? Voltamos pra sacar. E ele não lembrava a senha física. Tem a senha pra você passar o cartão. E tem a senha pra você sacar dinheiro. Ele não lembrava. Com muito custo, ele lembrou e a gente sacou. Certo? Sacamos. Aí, nesse meio tempo, enquanto ele não tava lembrando a senha, eu entrei no aplicativo da Caixa pra ver se já tinha liberado a questão do Pix. Porque se tivesse dado errado a questão do Nex dele, o que eu ia fazer? Eu ia falar pra ele fazer um Pix do Nex pra minha conta da Caixa e aí na Caixa sacava. Enquanto não estava liberado a função... Não é nem a função do Pix, era a liberação do dispositivo. Eu falei errado. A liberação pra eu conseguir mexer na minha conta, movimentar na minha conta por esse celular que vocês estão me assistindo agora. Certo? Eu não conseguia ver saldo, eu não conseguia ver extrato, não conseguia fazer transferência, Pix muito menos, enfim. Nessa hora que ele tava sacando, eu olhei... Eu olhei no... No aplicativo da Caixa e tinha liberado já pro meu dispositivo. Aí, eu cliquei no saldo pra ver se eu tinha algum dinheiro, mas eu lembro que eu não tinha nada. Eu olhei e tinha 725 reais na Caixa, mano. Vocês acreditam? 725 reais. Que era uma conta que eu nunca mais ia usar na minha vida. Eu acho que alguma coisa do FGTS, saca aniversário, alguma coisa... Meu aniversário vai ser agora, dia 28 de julho, né? Deve ter caído já tem algum tempo. E eu precisando de dinheiro, hein? Mano, eu fiquei muito feliz. Aí, a gente teve que levar o dinheiro pro entregador da Ambev do outro lado da cidade, certo? Aí, eu falei pro meu amigo, falei, ô Pedro, seguinte, vou pagar um lanche pra nós, né? A gente foi ali na Jerônimo Pastéis, né? Aqui em Biporã, muito bom por sinal. Pedimos dois pastelão, vintão cada um. Mas é bom, hein, velho? Vem três recheios no pastel, enfim. E eu cheguei lá pra sentar, bem no cantinho perto do banheiro. Tava esse balcão e esse baleiro. Eu olhei e pensei comigo. Falei, putz, mano, um baleiro... Aí, eu falei, né? Putz, mano, um baleiro. Será que eles estão vendendo? Aí, eu pensei, pensei, fui lá e falei com a atendente. Ó, estão vendendo aquele baleiro ali? A mulher falou assim, olha, tá sim, deixa eu só ver com a minha patroa ali. Ela foi lá com o xixô, falou, ó, o baleiro... O baleiro tá cem reais e o balcão tá seiscentos reais, tá? Eu falei, hum, legal. Eu já ia comprar o baleiro, tá? Porque eu pesquisei um novo, um baleiro desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nichos. Tá custando, em média, de duzentos, duzentos e setenta reais. Novo, né? E ela fez por cem. Falei, não, baleiro eu vou comprar, que baleiro eu tô precisando. Baleiro é muito bom, cara. Aí, daqui a pouco, ela foi lá e voltou. Falou assim, moça, é o seguinte, a minha patroa falou que se você levar o balcão, ela dá o baleiro de brinde. Porque a mulher tava querendo vender logo pra soltar o espaço, né, cara? Porque ela fez um balcãozão preto de MDF, filé. E eu falei, putz, mano, acabei de saber que eu tenho setecentão, será que eu vou comprar? E eu já tinha conversado com a Leca, minha namorada, né, que tava ruim. Até vocês comentarem em vídeos que tava ruim a questão de ter parte de tabacaria e parte de doce um do lado do outro. Tava meio estranho, entendeu? Visualmente. E aí, galera, ó, isso aqui, ó, o Giovanni não mostra. Acabamos de sair da loja aqui, ó. Tô aqui na caçambinha segurando o balcãozinho. E aí já a gente mostra pra vocês. O Giovanni tá ali dentro, não sei se dá pra ver ele. Tá levando o... Tá levando o balcãozinho embora. Eu tô aqui lá no centro de Viforã, deitado em cima da caçambinha. Vamos lá. Olha, tamo quase na BR aqui, indo pra distribuidor. O Giovanni acha que ele tá carregando o boi, né, meu? Pelo amor de Deus. Ele tá me xingando ali. Vou tentar gravar ele. Ai, calma aí. Quase que virou o bagulho. Quase que virou o bagulhozinho. Ai, meu Deus do céu. Quase que o armarinho tomba, carretinha abaixo. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Aqui é a linha do trem, ó. Se reta aqui, sai lá na distribuidora. Quem acompanha o canal aí, sabe que o canal é na frente da linha do trem. É... Vou mostrar o Giovanni já já. Tô tendo que segurar aqui, ó. Ele vai fazer uma curvinha. Por isso que eu não... Não soltei ainda. O Giovanni acha que ele tá fazendo o drift do negócio. O quê? Ai, tem uma carretinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. A carretinha aqui. Olha, ó. O tiozinho tá empinando a carretinha. Tô tentando mostrar o Giovanni pra vocês, mas tá difícil. Ele tá ali dentro, Leandro. Dá um salvinho aí. E aí E aí